Uma chance. Dzień dobry. 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 nos cor mejorarrus desculpar do их amor se toma a exaternidade Deixi turistas de Virizなんだão Que ficam muito e premio com mais Quem sempre se sentem E da Alemanha. See a galera, E dáBRarnos See a galera, uran'a Aplausos 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 O que significa que a gelógo, como é que se foi ao cosmos. A foi uma oficina? Não foi. Você me dá um visitar. A viz... 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 No, pois sempre foi assim. A viz... 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 Não, eu vou ficar aqui no dia. E o que eu estou? Isso significa que eu vou pular? Sim. Não tem a palavra. Mas não tem a natureza. Não tem a natureza. Não posso assim pular. Não pode, mas precisamos. Não tem você. Simo, por favor. Estou tempo já passou. Baubanie! Wyprowadź wiosnę wyjściem dla specjalnych gości. Co ty robisz? Czemu mnie wiążesz? Nie zamykaj mnie! Próximo! MTF miele 160 600 Politbuje Obrigado. 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 Uxia, 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 to mi było posztańpadki, 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 czy obrętym razie łożny kararaura. Moja droga, ja cię kocham. Zobaczmy.